Meu sonho, por incrível que pareça, é ter o direito à vida. Eu sou o sonho que nos deixem viver, de fato, que a gente consiga ter a nossa plenitude de ser feliz sendo lésbicas, porque não tem nenhuma normalidade nisso, né? Então, meu principal sonho é que parem de nos matar pela nossa sexualidade, por sermos quem somos. E, nesse aspecto, eu acho que o princípio para que a gente consiga avançar socialmente é que as pessoas, cada uma, cuidem das suas vidas mesmo, porque a gente está amando, está sendo feliz, sendo quem somos, e isso está tudo bem.